É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no nosso canal Galera, no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês como que tá ficando o nosso castelo Já faz um tempo que a gente não fez nenhuma alteração nele E agora eu vou mostrar algumas pra vocês, deixa eu até sair logo daqui Pra gente ter uma visão, ó Normalmente o nosso castelo ele tava até ali, a gente subiu nessa parte Essa linha branca ali é a linha base do castelo Tá ali, eu pretendo fazer uma porta ou alguma coisa assim Pra não decidir A gente fez também uns trilhos, ó, subindo ali, que eu já vou mostrar pra vocês E tem esse paredão aqui do lado, que já já vocês vão saber o que que é E aquela linha ali, que parece uma ponte ligando até aquela montanha ali Que já já vocês vão saber o que que é também Vamos primeiro mostrar essa parte da escadaria A escadaria vocês já tinham visto, é claro Só que ela tava entrando por dentro da torre galera, agora eu já consertei isso A torre tá descendo normal Já fiz umas modificações na escadaria justamente pra ela não entrar por dentro da torre Aí a gente continua subindo aqui E ela tava pegando essa outra torre também, que agora já não tá mais Depois eu vou ver se eu faço uma abertura pra torre, uma escada de baixo até o teto Mas não vai ser agora Essa daqui é a parte, isso aqui é a parte do muro, né, que eu acho que eu vou tirar Tá meio esquisito Tá pegando justamente a entrada aqui, né E depois eu vou arrumar isso daqui E aqui em cima galera, olha só, eu abri esses muros nas laterais Pra ligar as torres, as torres eu vou crescer elas mais Pra fazer tipo uma base lateral e também Eu fiz essas torres sul, né As torres norte e as torres sul Que não tinham ainda Olha só, deixa eu apertar a E3 aqui, ó Ela vem lá de baixo, galera Só pra vocês terem uma noção Deixa eu apertar a E3 de novo, pra eu não cair Ó, a outra ali também, ó A base vem até aqui Exatamente no mesmo local Que liga as paredes Vai ser um castelo comprido, retangular Olha só que bacana Depois eu vou descer ali pra gente ter uma visão de trás Pra ver como é que tá ficando Mas eu achei que tá ficando muito legal Aí, galera, essa parte aqui já é o protótipo da muralha da China Não sei se vocês lembram que eu falei pra vocês que ia fazer a muralha Que ela ia ligar todas as montanhas Do... desse mapa do Minecraft Que isso ia demorar pra caramba Então, galera, esse daqui é o nosso protótipo Vamos dar um pulinho lá Eu coloquei trilho, claro que nem precisa, né Só daqui até ali Eu nem vou usar esse daqui porque não precisa Olha só que louco essa visão que a gente tem da ravina Parece um rasgo no chão, né, velho A ravina também eu já explorei ali Já tem tocha no chão ali Nem tinha muita coisa, né Olha só o tamanho da muralha Eu fiz por enquanto até aqui essa parte Aliás, eu fiz não, né Tem uma galerinha que entra aí de vez em quando Que costuma me ajudar Quando eu dou muita sorte, né Da conexão estabilizar Que normalmente é de segunda a sexta Por volta das seis da manhã Eu acho que é porque tem menos concorrência E aí a conexão estabiliza legal Então, galera, essa parte aqui, ó Do castelo vai faltar subir e decorar E eu fiz isso daqui Que eu também vou Por enquanto tá parecendo uma ponte, né Mas também vai ser a muralha Ainda vou crescer pra baixo Isso daqui E eu botei trilho até lá no fim, né Primeiro a gente vai andando E depois na volta a gente vai voltar de trilho Pra vocês poderem ver, olha só Aqui, ó Dá pra ver a nossa farm de ouro Infelizmente não dropa Que não vem mais Porco Zumbi do portal, né Com essa nova atualização dos consoles E depois eu vou ter que arrumar um jeito De fazer uma outra farm de ouro Só que vai ser lá no Nether Também com porco Zumbi, né Olha só, vamos subindo aqui E ele vai sempre por cima das montanhas Eu pensei em fazer ele Atravessando a montanha, tipo cavando Mas aí a gente não ia ter uma visão completa Do que já tá construído no mapa Olha, nossa mob trap ali em cima Que é a construção mais alta Que a gente tem, né Até hoje Nesse mapa Por enquanto, tá galera Não sabe como é que eu sou exagerado E aqui, ó Ela também vai sempre por cima das montanhas O nosso próximo alvo de montanha É aquela ali, ó Eu acho que eu vou pra cima dessa daqui E depois daquela lá Talvez eu faça uma volta Já, ainda não sei Olha só A queda daqui É morte na certa A menos que você alcance aquela água ali Não a lava E pra variar Eu já caí umas duas vezes daqui E infelizmente não alcancei a água, galera E agora na volta Eu coloquei até cama aqui, né Quando tá trabalhando Porque spawna muito mob aqui Do lado das montanhas E na volta Como eu falei Vamos voltar de trilho Olha aí Que show Imagina fazer um mapa inteiro assim, galera E claro Até bem mais rápido do que isso, né Porque a gente vai ter trilho com propulsão Quando a nossa farm de ouro ficar pronta Tá ficando show de bola, galera Claro que isso é só o começo Ainda tem muita coisa pra fazer Agora eu vou descer lá Pra poder mostrar a subida dos trilhos Porque eu primeiro fiz o único caminho pro castelo Que ia ser essas escadarias Mas como eu vi que eu tava precisando subir E descer pra pegar impulso o tempo todo O que eu fiz? Eu fiz essa subida aqui De trilho, galera Olha lá Show, né Você vê que nem compara a velocidade Ele sobe e desce muito mais rápido Claro que pra descer é mais rápido ainda Do que pra subir Vamos lá Só pra mostrar pra vocês Olha aí Tá ficando muito bacana, galera Claro que o projeto que eu tenho Pra esse mapa Pra quem não sabe É chegar nos mil vídeos Com mais de 90% Do mapa todo aberto Já, todo visto Vamos passar aqui Por trás Eu quero mostrar pra vocês A visão de trás do castelo Como que tá ficando Por enquanto eu mostrei a visão frontal Claro que ainda tem muita coisa pra fazer, galera Ainda vou fazer uma decoração Ainda vou fazer bastante coisa Deixa eu ir pra ali Deixa eu ir pra ali Olha, ali tem um vão Eu vou subir essa paradinha aqui Pra vocês poderem ver melhor Opa Aí aqui não cai não Ih, caramba Como é que eu vou subir ali Deixa eu dar o jump aqui Ó, consegui ir, rapaz Sou parcozeiro Olha aí, galera Como é que tá Claro que aquilo ali Eu ainda vou ligar até aqui Não terminou, tá, galera Só pra vocês terem uma visão Do fundo Das torres Eu penso em fazer um dungeon Embaixo do castelo É tipo calabouço, né Que chama E por fim Vamos ver aquele Aquela muralha da lateral Que eu mostrei pra vocês Só de cima E agora eu vou mostrar De baixo também Vamos subir aqui Caramba, pular consome Muita comida Ela é super legal Enfim Chegamos na muralha Eu tô pensando Não sei Em abrir Uma parte aqui assim Pra ficar tipo aquelas pontas Assim, né Não sei Eu ainda tô pensando Aí não vai ser muralha da China, né Porque muralha da China Não tem essas partes abertas Esses vãos que eu tô pensando em fazer Mas eu tô pensando Porque aí vai facilitar A locomoção Pelo mapa Olha só Olha só Olha só galera Tá ficando muito bacana E galera Vamos aproveitar pra agradecer aí Os inscritos Que tão dando aquele apoio Aquela força Tão compartilhando o vídeo Tão dando like Tão se inscrevendo no canal E pra você que não é inscrito ainda E pra você que não é inscrito ainda São vídeos novos Todos os dias Aqui no nosso canal De vários jogos Minecraft GTA Enfim galera Em breve a gente vai ter Assassin's Creed Syndicate também E Uma releitura do Diablo 3 Reaper of Souls Que é o Ultimate Evil Edition Que a gente já tá com ele aí E tem umas novidades bem legais Bem bacanas pra trazer pra vocês Bom galera Pro vídeo não ficar muito extenso Eu vou finalizando ele por aqui No próximo vai ter muita novidade legal Fica ligado aí Até o próximo E valeu